Fala galera, tranquilo? Tudo bom com vocês? Hoje vai começar mais um vídeo no nosso canal Bateu Pra Fora e sabe onde a gente tá? No estádio Lacedão. Dá uma olhadinha aí pra vocês verem. E aí galera, tranquilo? Um dos seus vídeos foi Lacedão, mas hoje o que vale é só a companhia que eu tô e o confronto. Porque o confronto é desafio, vocês já ouviram aquele desafio? Mas olha o cara, esse cara já me deu muita alegria, pô. É gol, é gol, é gol de quem? Todo mundo sabe, pô. Leandro, gosta. Meu parceiro Leandro gosta aqui, ó. Esse cara aqui já me deu muita alegria, pô. Ah, que bom. Espera ainda dar muitos ainda. Galera, hoje é pegada. É um desafio simples, travessão. Bora. Olha, a minha fama é só perder. E aí? Não, eu tenho que ganhar então. Complicado, profissional. Leandrão, vou fazer umas perguntinhas pra você. A pergunta que eu sempre quis dizer, quando eu ver Leandro Costa eu vou perguntar. O que você sentiu naquele gol contra o Sport? Ah, foi uma alegria muito grande. É, como eu digo às vezes, eu acho que foi o gol mais importante da minha carreira. Não por levar o time ao final, mas pelo que eu senti mesmo, pela alegria da torcida, pelo carinho que teve depois do jogo. Enfim, foi algo marcante na minha vida. Percebeu. Ali pela direita vai tentar. Enfiou pra boca do gol. A bola tocada sobrou. Patina. Patina. Gol. Gol. Alegria. Alegria. Oh, oh, oh. 3, 2, 1, foi. É, a segunda que eu queria dizer era, a gente comemorou muito aquele gol, mas e o time? Quase, quase, quase. Caramba, foi a torcida inteira, eu tava lá, presente, torci muito por vocês. Aí eu disse assim, hoje, hoje dá. Hoje é campeão, eu tava esperando muito. Mas o que faltou pra dizer assim, é de vocês. É, na verdade, eu me sinto campeão, dependendo do que aconteceu. É, todo mundo acompanhou o jogo, a gente viu que foi meio, uma situação meio estranha. É. É, eu no fundo, bem no fundo, eu me sinto campeão pernambucano. É, a gente sabe que não estamos com a taça, enfim. Mas, é, deu uma tristeza pela maneira que foi, mas também deu uma alegria por ver como o time se portou e o jogo, o excelente jogo que a gente fez lá dentro. Com certeza a gente mereceu ter saído pelo título, viu? Eu no fundo, eu por fora, eu sou campeão, porque naquele ano todo mundo viu que o Central foi campeão. Mas, coisa boa, coisa boa, mas tem que tentar um pouquinho, né? E a eliminação contra o Salgueiro lá dentro? É, já foi, foi dolorido já, ficou um jogo atípico, né? Com expulsão já no primeiro tempo, a gente lutou, lutou, lutou e tomou um gol, o último lance ali foi um cacifigo ligado. Quase que eu choro, como diz, quase que eu choro. Foi doído pra nós também, muito. E esse ano vai? Série D? Esse ano vai, eu acho que aqui é o centenário. O que a gente tinha de mais importante mesmo era esse acesso. E a gente tá sonhando com isso e tamo indo loucamente atrás disso, tenho certeza que esse ano vai. Leandrão, é satisfação enorme estar com você aqui. A situação é minha. Mais um outro desafio. Então vamos pro que tá valendo. Pegado, hein? Vamos lá. Cinco bolinhos pra cada, Leandrão. Bora. Vai começar, é? Você começa, vai lá. Já joga a responsabilidade pra mim. Sabe que não vai dar nada, sabe que não vai dar nada mesmo. É, tá. Olha a primeira, hein? Ô. Que merda, hein? Primeiro, hein, Leandrão. Bora. Pegado? Bora. Não, não, não. Se ele acerte essa, eu ia pra casa dele. A primeira, você já vira a batida do ombro já. Acho que complicou, hein? Complicou demais. Segundinha. Segundinha. Vou olhar que o negócio já tá feijado. Primeira, já. Ô. Isso. O segundo dia do Leandrão. O primeiro foi bem pertão, e agora? O negócio tá chegando feijado. O negócio tá chegando feijado. O negócio tá chegando feijado. Passou, hein? Passou. 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 Do mesmo jeito, a batida é igual. Olha a minha. Três bolas feias. Três. Olha a do cara. É, mano. Do mesmo jeito. Bora, vai, hein, Leandro. Bora. Ui. Três, vai. É o que tu falou. Essa foi perto. Leandro falando isso. Tá chegando, tá chegando. Terceirinha. Quarta, é a quarta agora, hein? É o que tu me deixa, é você. É o que tu tá chegando vindo technicas. Tá chegando, vai. Vai. Nenνη面. Vamos lá. Essa foi um horror, essa, um horror, a última derrida, eu devo vir na última, todo mundo derrida pra mim, foi na última, na última, é a quinta. Alternado? Alternado, hein? Alternado, um em menos. Agora vai. Bateu ou foi atrás? Atrás. Atrás, né? Alternado, hein? Já bati a minha, já. Vai volando de novo. Olha lá, vem com as coisadilhas. Bora acabar? Olha, olha, escutou, não fez? Ah, não. Lembrando, é alternado, hein? Um em um, senão vai deixar pra próxima agora. Bora. Vai ser a última, viu? Opa! Que beleza! É a última, né? Última de tudo, porque o Leandro já vai treinar a raça pra não ocupar o espaço dele. Bora. Tá, vamos embora. Ah, não. Tá bom. Deu empate. Deu empate. Ninguém sai triste. Tá tudo certo. Mais uma. Obrigado mais uma vez. Nada, eu que agradeço. É um prazer enorme aí. Vamos deixar pra próxima. Beleza, a gente marca um segundo aí pra tirar esse tiratema aí. Vamos embora, hein? Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Comenta aí, curte. Compartilha pra galera, ó. Leandrão. Valeu, galera. Tamo junto, valeu. É nóis. Valeu, Central. Estádio. Tamo junto. Carlos, obrigado pela força. Valeu, galera. Tchau, tchau.